Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Tudo bem com vocês? É, comigo está ótimo. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Seja bem-vindo ao nosso canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Vamos ver o que ela pensa, o que ela sente e o que ela vai fazer. Você só tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela para cá, tá bom? Quero mandar alô para todo mundo que tem participado dos vídeos, todo mundo que tem deixado seu like, todo mundo que tem se inscrito no canal. Muito obrigado por vocês fazerem parte do canal Enigma do Oriente, tá bom? O nosso tema, você já sabe, são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá bom? Opção 1, Xangô. Opção 2, Oxóssi. Para quem já teve relação, algum tipo de relação com essa pessoa. Opção 3, Parugum. Opção 4, Obaluaê. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Opção número 1, Pai Xangô. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Quais são os pensamentos dessa pessoa? Quais são as atitudes? Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos e quais são as atitudes? O que ela pensa, o que ela sente, o que ela vai fazer em relação a você. Mentaliza a pessoa, por favor, tá bom? Mentaliza essa pessoa aí. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vocês estão gostando do canal? Quem estiver gostando do nosso canal, deixe no comentário, coraçãozinhos. Que aí eu vou saber se você está gostando, né? Para quem escolheu a opção 1 do nosso querido Pai Xangô, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Pensamentos. Sentimentos. E atitude. O que essa pessoa vai fazer em relação a você. Canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. Vamos ver aqui agora, pessoal, o recadinho dos anjos para ti. Vamos ver aqui qual é o recadinho dos anjos. E vamos dar início à nossa tiragem. Quais são os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você? A pessoa que você pensou. Lembrando que a opção 1 é para quem já teve um relacionamento com essa pessoa. Pessoal, aqui na opção número 1, o pensamento dessa pessoa hoje em relação a você é um pensamento de... é um pensamento de desapego, tá? Hoje essa pessoa pensa em se desapegar. Por quê? Porque ela está muito apegada a você ainda. Hoje ela está querendo uma libertação. Quando ela pensa em você, ela quer se libertar. Essa pessoa quer se aventurar com outra pessoa. Ela quer uma oportunidade com outra pessoa. Ela quer viver o agora. E com isso ela tenta se desapegar de você. Vocês entenderam que eu falei que ela tenta, né, pessoal? Por quê? Porque realmente ela não consegue, tá? Ela está tentando se desapegar do passado. E isso traz para ela o quê? Uma depressão. Traz a ela um tédio, entendeu? E ela não consegue. Sabe por que ela não consegue? Porque ela está muito ligada a você. Entendeu? E quando ela pensa realmente em se desapegar de você, ela volta a pensar em você. E com o arrependimento de não estar mais com você. Então, o que eu posso te falar? Essa pessoa está pensando em te esquecer de vez. Só que não consegue. Porque a ligação aqui é muito mais forte do que ela imagina. E isso deixa ela em parafuso. Porque vocês não estão mais juntos, tá? Só que eu vejo aqui que essa pessoa está se dando por vencida. E eu vejo já ela mudando o pensamento dela, tá? Ficando de bem com ela mesma. E vindo atrás de você para resolver essa situação. Exatamente isso. Se a pessoa está há um tempo sem falar com você, está meio sumida, você está dando a situação como perdida. Só que não está. Porque eu vejo essa pessoa, você tendo uma movimentação favorável vindo dessa pessoa, tá? Porque essa pessoa gosta de você, tá? Após um período de muita reflexão, de tentar te esquecer e não conseguir, vai vir atrás de você querendo um relacionamento com você ainda. Olha, anota o que eu estou te falando aqui, hein? Essa pessoa tentou te esquecer, tentou te jogar para o alto, mas vai bater na sua porta. Igor, o que ela sente por mim? Então, pessoal, essa pessoa tem um sentimento de paixão, tem um sentimento de desejo, tem um sentimento muito forte por você. Só que é uma pessoa lenta, é uma tartaruga. Mas eu vejo que vai haver uma notícia que vai trazer uma grande mudança na sua vida em relação a essa pessoa aí. Aqui eu posso garantir para vocês, vai acontecer uma mudança, essa pessoa tem sentimentos por você, sentimento de paixão, sentimento... Ah, posso até falar que é amor, gente, que é muito forte aqui, tá? E ela já planeja vir atrás de você. Ela está saindo daquele estado lá, só que é uma pessoa lenta, é uma tartaruga, tá, gente? Mas ela já pensa assim, por quê? Eu vejo ela fazendo planos para ter uma estabilidade, para ter momentos felizes com você. Ela já está te vigiando, eu vejo ela, ela armando uma situação inesperada, tá? Para poder se reaproximar de você. Vai ter alegria, vai ter uma harmonia. Ela vai assuntar por aí, para ver como você está, para ela poder se reaproximar, tá? Ela desistiu de te jogar para o alto, ela vai vir atrás de você, querendo uma renovação, querendo um renascimento no amor, o renascimento da paixão. Tem amor aqui, gente. Como ela vai agir, Igor? Gente, aqui, preste atenção. As de espada. O as de espada fala de atitude, fala de reinícios, tá bom? De inícios ou reinícios. Essa pessoa hoje está com a visão mais clara, gente. Ela vai usar toda a intensividade dela e vai tomar algum tipo de atitude, onde ela vai ter vitórias. O que ela quer? Ela quer você, então ela vai ter vitórias, porque aqui sai que você também quer essa pessoa. Muitos vão falar, não quero, mas quando você tiver essa oportunidade, aí você vai falar se você quer ou não, tá? Eu vejo ela tendo isso como ambição, mantendo o foco e vindo atrás de você para solucionar qualquer tipo de problema, depois de uma conversa. Ela vai agir, tá? Vai agir como? Com sabedoria. Vai agir com a intenção realmente de quê? De renovar as coisas, de trazer um equilíbrio. Aqui o relacionamento de vocês, é um relacionamento kármico. Por isso que essa pessoa não consegue te esquecer e nem você esquecer a se desgrama. Tá tudo ligado, gente. É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa ciumenta, acha que é seu dono ou sua dona, mas eu vejo ela voltando com a energia melhor. E vejo com isso você tendo êxito ao lado desse ser humano aqui. Então esses são os pensamentos e são as atitudes que esse ser humano vai tomar em relação a você, tá? Muito bom, muito bom. Se você achou que não combinou com a sua história, faz uma consulta particular ou vai para outro monticho. Salve Pai Xangô, fazendo justiça na sua vida, tá? Recado dos anjos para você. Preste atenção nas bandeiras, preste atenção no sinal que você está tomando. Vale a pena, tempo divino, agindo na sua vida amorosa. Você tanto esperou essa situação se resolver, que eu vejo uma resolução acontecendo agora, nos seus caminhos relacionada a essa pessoa. lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta, via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano, tá bom, gente? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número dois, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. A opção número dois é do nosso querido Pai Oxóssi. Vamos ver aqui os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Você só tem que mentalizar essa pessoa, trazer a energia dessa pessoa para cá, para que juntos possamos, sim, descobrir se essa pessoa... Vamos descobrir quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dele ou dela em relação a você. Você que está vendo esse vídeo aí, já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Poxa, não fez ainda? Corre lá. Corre lá, se inscreve, compartilha, ajude o próximo que você vai ser ajudado. É a lei do universo. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você. Esse é o canal da coruja. Minha perna e gratidão... Minha perna coruja. Minha grande coruja. Eita, Lili. Tem hora que a voz falha, pessoal. Vamos que vamos aqui para a opção número 2, para quem já teve alguma coisa com esse ser humano aqui. Quais são os pensamentos dessa pessoa? Opção 2 é do Pai Ochoce. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Quais são os sentimentos? E a atitude? Para você que pensou no ser humanozinho e trouxe ele para cá, você já teve uma história com ele, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa aqui pensa em você com muito amor, tá? É uma pessoa que possivelmente tem alguém, fez uma escolha para uma outra pessoa, ou está vivendo a vida com uma outra pessoa, só que não está feliz, não está bem, sabe que tem que tomar uma decisão, e essa decisão envolve você, e essa pessoa tem a pretensão, sim, de ter alguma coisa com você. A pessoa não conseguiu te esquecer, por mais que ela esteja com outra. Eu posso garantir para você que essa pessoa, nesse exato momento, está pensando em você, ela pega algum tipo de foto sua, ou te vigia através das redes sociais. Eu vejo essa pessoa, ela realmente parece que ela errou com você, tá? Ela não está bem da forma que ela está, hoje ela está com mais clareza, está com dúvida, sabendo que tem que escolher um caminho. Tem paixão por você, e vejo ela querendo realmente se permitir a vir até você novamente. É uma pessoa que ela quer uma harmonia com você, ela sabe de tomar uma escolha, tem muita atração por você. Algumas pessoas aqui estão mexendo com magia, que essa pessoa está muito encantada com você, e vejo ela tomando algum tipo de atitude, pensando em tomar uma atitude para se separar de uma pessoa, e vindo até você trazer essa notícia, que está acontecendo uma coisa muito ruim na vida dela. Não sabe ela que é você que está fazendo, mas tudo bem. Essa pessoa vai te comunicar que as coisas não vão tão certo para a vida dela, e vai vir falar logo com você isso. Te vigia, procura saber por você, tá? De você, e vai te mandar mensagem, gente. O pensamento dela é isso. Essa aí, largar outra pessoa para ficar contigo. Por quê? Na linha de sentimentos, essa pessoa quer ter uma família com você, ou quer retomar a família com você, tá? É uma pessoa que ela vibra uma estabilidade com você, quer uma nova chance no amor com você, tá? E vejo ela desejando ter um compromisso sério contigo. É uma pessoa que, de novo, sai aqui a carta da segurança, da estabilidade ao seu lado, tá? É uma pessoa que, realmente, aqui, ela vai tentar resolver essa situação o mais rápido possível, vai se desenrolar para poder, realmente, mudar a situação atual para poder vir até você, tá bom? Vejo hoje ela se libertando de uma situação para poder vir até você e viver o agora. Uma nova oportunidade. Sentimento dela é um sentimento sólido, sentimento de paixão, aonde ela vai se desapegar de alguém, vai se livrar de alguém, vai se libertar, para se jogar nos seus caminhos aí. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, que eu acho difícil, essa pessoa, de qualquer maneira, vai se libertar de uma outra situação que pode ser algum outro tipo de situação, emprego ou de dificuldade, alguma coisa, ela vai se libertar para poder vir até você. Mas, para a maioria das energias aqui, essa pessoa tem alguém e vai se separar para vir até você, tá? O que ela vai agir? Como ela vai agir? O que ela vai fazer? Recomeço. Energia de momento de colheitas. Essa pessoa aqui, gente, tem um sentimento por você, vai se movimentar, eu vejo ela tomando uma ação, entendeu? Ela está longe de você e ela vai vir até você para trazer uma transformação. Quem está separado, vai acontecer uma grande virada e vocês vão ficar juntos. Período de transformação na sua vida, aonde as coisas vão voltar para o eixo. seu mundo desabou com essa pessoa e agora vem a reconstruição. Reconstrução, desculpa. Recado dos anjos. Amor verdadeiro. Este pode ser o romance da sua vida. Conversa de coração para coração. Você vai ter uma conversa com essa pessoa, hein? Está no seu caminho. Cambada de macumbeiras. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia. Especialidade na área amorosa. Está bom, gente? Participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas. Por um valor simbólico, a resposta vem a gravação de áudio pelo WhatsApp. 99-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, tá bom? Opção 3 é do dele, do meu, do seu, do nosso Ogum. Salve, meu pai Ogum. Eita, patocori Ogum. Vamos ver, meu pai Ogum. Mentaliza aí a sua opção. Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada, com esse ser humano. Vamos ver, tá? Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos dessa pessoa e as atitudes, gente. O que essa pessoa vai fazer em relação a você no dia de hoje. Você só tem que mentalizar a pessoa, trazer a energia desse ser amado para cá. Tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos, de todo mundo que tem deixado o coraçãozinho, todo mundo que, de uma certa forma, ajuda o crescimento do canal, tá? Muito obrigado por vocês participarem desse projeto. Segue o nosso Instagram lá, pessoal. Enigma do Oriente, tá? Enigma do Oriente é o nosso Instagram. Estamos no Tik Tok, no Instagram, estamos em todos os lugares. Mentaliza a sua situação, traz a energia dessa pessoa para cá. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver aqui. Mentaliza essa pessoa, vamos ver aqui. quais são as intenções dessa pessoa com você. Os pensamentos, os sentimentos, as atitudes. Salve meu pai algum. Aqui pode ser uma amizade nova, uma amizade antiga, né? Alguém que está se reaproximando de você. É, aquela pessoa que sempre te olhou diferente. Vamos ver. Para você, meu amigo, minha amiga que fez a sua escolha pela opção número 3. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Vamos lá. Está preparado? Está preparado? Essa pessoa aqui, gente, o desejo dela é reiniciar uma história com você. Por quê? Eu vejo o início de um novo ciclo na vida dessa pessoa e você faz parte. Esse é o pensamento dessa pessoa. Finalizar o passado de vez e se permitir vivenciar o início de um ciclo ao seu lado. Essa pessoa hoje, nos pensamentos dela, ela está vibrando o renascimento do amor, da paixão. Ela quer renovar a vida dela por inteiro. E você está nos planos dessa pessoa, tá? Eu vejo que ela deseja renovar tudo aquilo que faz bem. E o que faz bem na vida dessa pessoa hoje é você, tá? Você tem uma grande participação. E vejo um novo, grande amor para a vida dela. E é você, gente. Eu posso te garantir que essa pessoa tem sentimentos por você, a pessoa gosta de você, gosta da sua amizade, do seu carinho, da sua atenção, e quer renovar a vida dela ao seu lado. Eu vejo uma energia, de um equilíbrio. Vocês têm uma ligação, sim, de outras vidas? Vocês têm... Na verdade, quando você pensa nessa pessoa, essa pessoa já pensa em você de uma maneira maravilhosa. Como você está nos pensamentos dela nesse momento? Um pensamento de amor. Um pensamento tão forte que cura qualquer tipo de problema que essa pessoa possa ter, tá? Você trouxe um autocontrole emocional para a vida dessa pessoa que você deu a ela capacidade e força para resolver qualquer tipo de problema. Você trouxe para essa pessoa aqui a energia de mudança. E nos pensamentos dela, ela pensa em relação a você a uma grande mudança. Ela pensa em se entregar a esse amor que é você. Sentimentos. O que é que essa pessoa aqui sente por você, gente? Outra carta de relacionamento kármico. Essa pessoa já tem você, gente. Sente por você uma honestidade que eu vou falar aqui para você. Essa pessoa tem amor por você. Mas como assim a gente está se conhecendo? É uma maligação de outras vidas, gente. Tem coisas que não se explica. Essa pessoa hoje vibra para você uma honestidade como ninguém nunca foi. Tão honesto com você como essa pessoa vai ser. hoje ela já é, na verdade. E essa honestidade traz um sentimento de equilíbrio. Traz um sentimento de querer tudo com você. Essa pessoa ela sente amor por mim? Sente tudo. Sente estabilidade, sente amor, sente segurança, sente tudo. E é uma pessoa que age com sabedoria. Você hoje, gente, ela pode não demonstrar, mas tem um sentimento muito grande em relação a você. Só que é uma pessoa cautelosa também porque já sofreu muito. mas eu vejo aqui o que ela sente, sente muito amor e está escondidinho no coração dela. Mas logo ela revela. Ela vai demonstrar em gesto que é a melhor coisa que tem de demonstrar em gesto. Vejo aqui momentos favoráveis para vocês. Eu vejo que você está no caminho certo para alcançar o seu objetivo. Quer colher o fruto com essa pessoa maravilhosa. Essa pessoa te ama. Qual vai ser a ação dela, Igor? Se libertar totalmente do passado. Esquecer tudo o que passou de ruim. Vivenciar o agora ao seu lado. Vejo ela trazendo a notícia inesperada que vai te deixar muito feliz. Ela vai te comunicar que quer uma estabilidade, que vem planejando coisas com você. Vai demonstrar a paixão. Vai demonstrar momentos de muita clareza. Vai demonstrar momentos de muita vontade de estar junto com você. Porque você tem uma importância maravilhosa na vida desse ser humano. Eu vejo as coisas acontecendo muito rápido entre vocês dois. Eu vejo essa pessoa anunciando o amor de vocês para todo mundo. Eu vejo... Essa carta aqui é a carta do carro. Indica paixão e romance. Período de muita vitória. Muito triunfo ao lado desse ser amado. E eu não escolhi essa opção, meu Deus. Eu escolhi a opção 4. Mas está bom também, né? Tenho muita fé na opção 4. Vamos no recado do universo para você. Finanças e carreiras. Não deixe que seu lado financeiro atrapalhe esse momento. Deixe seus amigos ajudarem. Pessoas vão ajudar vocês ficarem juntos, gente. Não deixa nada, não deixa nenhum tipo de problema financeiro atrapalhar o seu lado amoroso no momento, tá? Essa pessoa está aí e ela vai te dar a mão. Ok? Porque quando a gente gosta a gente cuida. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia ou participe da nossa promoção. WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Especialidade na área amorosa. Eu sou Igor Silva de Niterói para o mundo. Alô, pessoal da Argentina, pessoal da Colômbia, pessoal da Venezuela, Paraguai, Uruguai, pessoal da Holanda, México, Reino Unido. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Alô, meu Brasil. Te amo. Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Alcântara. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Baixada Fluminense, Barra, Copacabana e Planema. Opção 4 do Sr. Obaluaê. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, uma amizade antiga, uma amizade nova, quais são os pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você? Traz. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver? Quais são os pensamentos, os sentimentos e atitudes você, gente, já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Está compartilhando esse vídeo? Quando você faz a sua parte, o universo traz o melhor para você. Então, ajuda o canal. Com isso, você é ajudado. Segue o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente. O Instagram está delícia. Todo mundo gosta do nosso Instagram. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Faça o que você faz com amor. E você verá resultado. Fica a dica. Se dedica. Seja o que for, faça com amor. E você verá que você vai conseguir. Palavras do Igor Silva no canal Enigma do Oriente. Coloque o amor nas suas ações. E você vai ver os resultados. Tá bom? Eu sou o Igor Silva. Vamos lá? Opção 4. O balu aê. O que essa pessoa... Será? Vamos lá. Quais são os pensamentos dessa pessoa? Quais são os sentimentos dessa pessoa em relação a você? E qual vai ser a atitude? Ou qual serão as atitudes? Pra você que fez a sua escolha pela opção número 4 do senhor Obalu aê. Essa pessoa aqui, gente, os pensamentos dela é o pensamento de paixão, de desejo, de coragem, de tomar uma iniciativa. Pensamento de desejo sexual, de deixar as coisas fluírem. Pensamento dela entende que vocês se combinam muito, muito gostosinho, muito maravilhosamente bem, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai ter uma movimentação, vai sim esquecer o passado de vez e vai se jogar até você. Os pensamentos dela de construir um elo com você, de concretização de sonhos ao seu lado, de dar uma chance pra esse amor de vocês, tá? Esses são os pensamentos dessa pessoa amada. Quais são os sentimentos? Sentimento desse ser humano aqui é o sentimento de vitória. Seis de paus fala de vitórias, de conquista, de triunfo, de notícias favoráveis. E agora, preste atenção, amor retribuído, exatamente. Sentimento dela de retribuir o amor que você vai dar pra ela. Se a pessoa gosta de você, tem sentimentos, não fala. Porque é uma pessoa insegura, tem medo de te perder, tem medo de falar pra você e você tratar ela mal. Essa pessoa já tá na sua mão, tá? Sucesso, vitória, sucesso, vitória, estabilidade, amor, tá tudo alinhado. O universo trouxe pra você, mas trouxe tudo certinho. Por isso que você, do número 4, não deu certo com ninguém do passado. Aquela estralha do passado. Porque tá chegando, chegou na sua vida uma pessoa que vai trazer uma grande transformação, tá? e eu vejo aqui, essa pessoa aqui, retribuindo tudo que você merece, tudo que tá no seu caminho. Como ela vai agir, Igor? Bom, gente, essa pessoa aqui, eu vejo ela realmente num processo de separação. O que é um processo de separação? Esquecendo o passado de vez ou se separando de alguém mesmo pra ficar com você, tá? Pra muitos ela já tá separada, mas a pessoa fica atrás perturbando. E ela realmente não quer mais nada. Vejo eu através dessa carta que essa pessoa aqui, ó, vai se dedicar muito pra ter você na vida dela, tá? Vai superar qualquer obstáculo. Até o do passado se ficar atrapalhando, ela vai passar por cima. Por quê? Energia do carro também aqui na opção 4. Porque ela te quer energia de sucesso, vitórias. Saiu de novo aqui, gente. Evolução é uma mudança positiva. Essa pessoa não quer saber do passado dela. Ela quer o futuro. E o futuro é você que tá vendo esse vídeo. Nada mais importa. Só você. Então não seja ciumento nem ciumenta com essa pessoa. Essa pessoa está sendo verdadeira com você. Ela vai dar uma chance pro amor de vocês. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. 2199-703-7548. Pra quem não pode pagar uma consulta, tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um preço simbólico. Com a sua energia é melhor ainda, né, pessoal? Recado do universo pra você. É hora de você retomar o controle da sua vida. Novo amor. Essa pessoa é o seu novo amor. Uma nova pessoa está trazendo pra você o romance. Está despertando a sua área amorosa. Essa pessoinha vai transformar a sua vida, ok? Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal se assim você achar que eu mereço isso de você. Um beijo!